Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ouvir essa programação aí, esse vídeo. Mas eu tô aqui em frente ao dentista, são 10 para as 8 da manhã que eu tô aguardando pra ser atendida. Tá chovendo, tô dentro do carro, mas eu ouvi uma pregação e preciso passar pra você. Você que me segue, você que me ouve, você que sabe o meu esforço pra ficar de pé, tudo que eu tenho feito pra trazer boas coisas pra vocês, pra trazer mercadoria bonita pra você que tá acima do peso, você que sofre às vezes com o marido que tá te cobrando sempre pra sair, você não quer sair porque não tem roupa. Então, eu sou Angelina. E meu nome também é Adriana Amaral. Em Rio Bonito eu sou conhecida como Adriana Amaral dos Cachorros porque eu vivo resgatando bicho, mas não tenho onde, não tenho abrigo, não tenho nada que fique bem explicado isso. Que se você quiser jogar nas minhas costas, você vai levar um fora. Que você tem que ter responsabilidade por aquilo que você tem, por seus animais, por sua casa, por seu marido. Você tem que ter responsabilidade. Não adianta querer jogar nas minhas costas porque eu não tenho abrigo, não tenho onde colocar, não trabalho pra prefeitura, não trabalho pra ninguém. Tudo que eu faço com os animais é por amor. É com o meu dinheiro. Bom, mas não é isso que eu ia falar. O que eu vim aqui pra dizer é que, às vezes, eu ouvi isso na pregação hoje de manhã, tá? Então, por isso eu tô passando pra você que tocou muito forte, muito profundo dentro de mim. Às vezes a gente ora, pede a Deus uma bênção. Mas você se esquece que quando você recebe a bênção, óbvio que também vêm as consequências. Certo? Por exemplo, eu orei pedindo a Deus um espaço grande onde eu pudesse levar meus cachorros, que tivesse um quintal pra gente poder cuidar, eu e meu marido, pra poder plantar, pra poder a gente se divertir. E, ao mesmo tempo, eu queria muito uma casa na praia. Puxa, Deus me deu as duas coisas numa só. A minha casa é a duas quadras da praia de Guaba, que eu gosto muito. Eu gosto porque lá são pessoas da minha idade, pessoas que estão lá só pra curtir o ar puro, pra passear na praia. Não tem bagunça, não tem nada de música alta. São pessoas, mais ou menos, que regulam a minha idade do meu marido. E, nessa casa, tem um quintal enorme lá atrás, com frutas, com árvores, com tudo que eu pedi. Certo? Árvores frutíferas. Tem mamão, tem acerola, tem noni, tem uma série de coisas. Tem louro, pé de louro enorme. Entendeu? Então, assim, eu pedi. Mas, com isso, veio a consequência. Eu tenho que limpar, eu tenho que pagar pra capinar, eu tenho que pagar outra luz, além da luz da minha casa. Quer dizer, eu e meu marido, né? Quero dizer assim, as despesas vêm. Certo? Então, às vezes, porque ontem eu me vi reclamando, eu falei, nossa, tem que pagar mais isso. Ficou caro a limpeza, ficou isso. Falei, gente, peraí, foi o que eu pedi. Então, você entenda, quando Deus te der uma bênção, certamente vai vir a consequência. É igual quando você pega a Deus um filho. Vem, a criança, vem. Deus te deu um filho, te deu a condição de gerar um filho, a criança nasce, mas vai ter noite de sono perdida, vai ter que comprar fralda, vai aumentar a despesa com leite, vai ter noite sem dormir. Certo? Então, gente, vamos aprender que Deus dá a bênção, mas a gente tem que saber as consequências e parar de reclamar. Eu, aqui, ó, calei a minha boca. Com essa palavra de hoje, falei, Deus, me perdoa porque eu reclamei. Entendeu? E vou lutar, vou trabalhar mais, vou dar mais duro pra conseguir pagar as despesas que eu tenho que pagar. Certo? Eu e meu marido juntos precisamos trabalhar mais pra poder pagar as nossas despesas. Porque aumentaram. É fato. É fato. Então, eu queria passar isso pra você, que isso tocou muito forte no meu coração. Tá? Você pede, pede a Deus. Deus te dá. Aí você começa a reclamar. É igual você quer casar. É igual eu. Casei. Pedi, pedi, fiz 45 dias de jejum e oração. 3 horas da madrugada, levantando todos os dias. 45 dias foi o propósito que eu fiz. Jejum, oração, 45 dias, levantando 3 horas da manhã. Deus me abençoou com meu marido. É um homem que eu, que eu, que eu, é, quis, eu, eu tenho admiração por ele. É um homem de caráter. É um homem bonito. Foi um homem que eu desejei. Deus me deu. Casamos, pra não dar brecha pra satanás entrar. Casamos no papel, casamos na igreja. Certo? Mas, ó, eu chego do trabalho, eu não vou deixar ele sem comida. Apesar de que que ele faz também. Ele também cuida de mim. Porque tem que ser, ó, tem que ser lá e cá. Tá? Não é só um. Tem que ser bom pros dois. Certo? Mas eu tenho afazeres. Certo? Eu tenho que cuidar do meu marido. Quem é que vai cuidar? Deus me deu. Por acaso Deus vai descer de lá da terra pra cuidar dele? Não. Quem tem que cuidar sou eu. Sou eu que tenho que fazer um cafezinho. Sou eu que tenho que perguntar. Meu filho, você quer um cafezinho? Gói de tarde. Vou fazer aqui pra você. Mas ele também faz isso comigo. Ele fala. Minha filha, quer tomar um café? Vou fazer um café. Então é ali, ó. Tá? Porque não é fácil. Conviver não é fácil. Certo? Então vamos agradecer todos os dias pelo que Deus já fez. E pelo que Deus ainda vai fazer na nossa vida. Tá certo? É isso. Então tá. Um beijo. Valeu. Você que me ama. Você que me curte. Compartilha esse vídeo que pode ajudar muita gente. Tá? Deus te deu a bênção. Para de reclamar. Certo? E luta pra manter o que você pediu. Eu pedi uma loja maior. Adeus. Eu tinha uma loja pequena. Não sei. Você que me acompanha. Eu tinha uma loja pequena. Que eu dizia pra Deus. Deus se eu pudesse empurrar essas portas. E essas portas. Essas paredes. E fazer uma loja maior. É isso que eu queria. Porque, por exemplo. Meu público é todo gordinho. Eu também sou gordinha. Chega três, quatro clientes. A loja apertada. Entendeu? Difícil. Porque eu tenho muita roupa dentro da loja. Eu gosto de botar muita roupa. Certo? Aí eu pedi a Deus. Ele me deu na outra esquina que você já deve ter ido lá. Na rua Doutor Pereira dos Santos 285. Ali na subida do Sinal. Perto do Shopping Carla. Me deu uma que tem o triplo. Triplo não. Eu acho que é o quadro. Do tamanho da outra. Quem conhecia a outra conhece essa sabe. São quatro vezes maiores do que a que eu tinha. Gente. Óbvio. Meu aluguel duplicou. As funcionárias duplicaram. A quantidade de roupa que eu tenho que comprar. Porque eu compro. Eu tenho que pagar. Sabe. Quadriplicou. Porque a loja é enorme. Certo? A minha despesa de água aumentou. Óbvio. É óbvio. Então vamos lá gente. Agradecer por tudo. E lutar. Pra honrar. Porque Deus não vai te dar. Aquilo que ele sabe que você não vai suportar. Tá ligado? É isso. Pronto. Falei. Beijo. Deus abençoe o dia de vocês. Tô aguardando aqui ainda. O meu dentista abrir. Um beijo. Tchau.